Amigo, fique longe dela Porque ela não te quer mais Você fez tanto mal pra ela E agora tá correndo atrás Cadê o cara das noitadas Nos botecos das baladas Mulheres se bebidas E ela em casa te esperando em nada Cansada de ser mal amada Saiu de vez a sua vida Ela mudou de interesse Já não dorme mais sozinha Tá morando aqui comigo Vida de rainha E no calor do meu abraço Ela encontrou abrigo Tá dormindo em minha cama E faz amor comigo Tá dormindo em minha cama E faz amor comigo Tá dormindo em minha cama Tá dormindo em minha cama Tá dormindo em minha cama Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto